Música 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 PANIGO, ENDSP PANIGO, ENDSP Assim eles tocaram, as rádios atrizaram e era pra correr As pessoas assustadas e não informadas Puseram a fugir sem saber do que PANIG SP, PANIG SP, PANIG POR ENSB PANIG SP, PANIG SP, PANIG POR ENSB Soltar o mágico, a televisão, todos os veem de comunicação Ele se estava estampado, por um posto de dentro da população PANIG SP, PANIG SP, PANIG POR ENSB PANIG SP, PANIG SP, PANIG SP